O elenco do São Paulo finalizou na manhã desta quarta-feira, 7, no CT da Barra Funda, a preparação para o duelo com o Tolima, após um vídeo no auditório, os jogadores seguiram para o gramado, onde realizaram um aquecimento sob a supervisão da preparação física. Na sequência, o técnico Dorival Júnior e seus auxiliares comandaram três atividades diferentes. A primeira, de parte técnica, teve como objetivo aprimorar a troca de passes, os cruzamentos e as finalizações para o gol. A segunda, tática, teve foco na movimentação e posicionamento da equipe. E por último houve um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas. Rodrigo Nestor deve ser a principal novidade na equipe, desfalque a quatro jogos por causa de um problema muscular. Erisson, que não atua há quase dois meses, pode voltar a ser relacionado. Essa é uma provável escalação para a partida contra o Tolima. São Paulo e Tolima se enfrentam nessa próxima quinta-feira dia 8, às 19h no Morumbi. A partida é válida pela fase de grupo da Sul-Americana. E aí E aí E aí E aí